Música Milhares de funcionários públicos municipais foram às ruas de Tucuruí em protesto contra cortes nos salários. A justiça acatou o pedido do prefeito Arthur Brito e concedeu liminar que retira benefícios dos servidores. Confira na reportagem. Faixas, buzinas, apitos e desabafos. Fora tu! Fora tu! Fora tu! Vai para o lugar onde você vem! Fora tu! Porque aqui que mora é a manifestação popular. Aqui que mora é a sucurência estudante. Aqui que mora somos nós. Mais de 5 mil manifestantes saíram pelas ruas da cidade de Tucuruí. Sem sombra de dúvida. Os servidores públicos vieram para a rua, trouxeram a sua família. A sociedade também fez parte desse contexto. O comércio também ajudou no sentido de estar fechando as portas quando a gente passava. Na realidade é um clamor popular. A situação aqui no município é considerada gravíssima após a justiça conceder uma liminar à prefeitura de Tucuruí para retirar vários direitos dos servidores municipais. Na realidade eles entraram com quatro ações contra a Câmara, retirando o TS, que é tempo de serviço, retirando o nível superior. Ainda tem um questionamento de uma das ações do concurso de 2014, que também está sendo questionado nesse período eleitoral. Então tem várias ações, vários pedidos nessas ações para o servidor público de modo geral. Exatamente. Esse movimento, movimento pacífico e sem conotação política, é bom a gente frisar isso, que é um movimento que resultou, esse movimento, pela decisão de eliminar, que foi proposta aí, foi dada pela desembargadora, proposta pela PMT, e que isso atingiu várias pessoas, atingiu todos os servidores. Eu costumo dizer assim, que a pessoa para fazer isso tem que ter mais detalhes, tem que pensar com mais cuidado, para fazer uma ação dessa que atinge todos os servidores. Tempo de serviço, gratificações e outros direitos. Os cortes vêm desencadeando uma crise que atinge não apenas os servidores públicos, mas a população tucuruiense. O vigia Emanuel Ribeiro já fez a conta. Do salário restou apenas um saldo de 5 reais. Bom, a minha situação é de indignação, né? Eu não sei como vou sobreviver com os cortes que a administração está fazendo no nosso salário. O meu, por exemplo, eu estou aqui com o meu alerite para mostrar que o meu salário hoje, o meu saldo é 711 reais. Dos 711 reais você pode diminuir os 289 do tico de alimentação, corte que a prefeitura fez, mais o meu tempo de serviço, que é 417, que eu ganho porque tenho 20 anos que trabalho nessa prefeitura. Sou concursado há 20 anos, sou vigilante. Aí você diminui esses 417 mais os 289, o meu saldo é 5 reais. Então é com esse dinheiro que eu vou sobreviver. Com 5 reais, um funcionário da prefeitura, 20 anos de concursado, vai receber 5 reais no final do mês. Os manifestantes se reuniram na praça Jarbas Passarinho em frente à Câmara Municipal. Uma comissão foi recebida pelo Legislativo. O vereador Rony Santos, presidente da casa, se manifestou a favor da categoria. Nós tivemos uma reunião agora muito importante com o sindicato, com o Sintep, o Sismut, onde a Câmara vai recorrer, vai fazer uma manifestação em cima da decisão que veio do Tribunal de Justiça, onde o procurador dessa casa, a partir de hoje, vai estar sentando com algum advogado do Sintep, do Sismut, vai estar pegando orientações para unir força para tentar resolver essa situação que vai dar um impacto enorme na economia do nosso município. Então a Câmara não compactua com essa decisão e com essa retirada desses direitos? Não, a Câmara não aceita essa decisão, entendeu? Nós somos vereadores, somos representantes do povo legal, então nós vamos estar do lado do servidor público. Vamos estar lá do servidor público, vamos abraçar essa causa até a gente resolver toda essa situação. Além de caminhada, uma carreata percorreu as ruas da cidade, marcou também esta segunda-feira. Bem, eu estou participando deste ato, representando nossa igreja, não sou só eu, é a igreja católica que está dando este apoio, porque nós estamos vendo a situação, infelizmente, de Itucuruí. Nós precisamos realmente todos nos unir por um mundo melhor, por uma sociedade mais justa, o povo está sofrendo, e a religião, com certeza, ela está aí para quê? Para ajudar esse povo, motivar esse povo, para sempre ir em busca dos seus direitos. Comerciantes aderiram aos protestos usando faixas pretas, simbolizando o luto. Outros estabelecimentos fecharam as portas e autônomos também lutam pela garantia dos direitos dos servidores. Apoio o movimento, porque prejudica muita gente, prejudica os comerciantes, prejudica até o meu próprio trabalho, que às vezes a gente sai para vender, às vezes não vende porque o pessoal está sem dinheiro, entendeu? Por isso que eu apoio o movimento. Em frente ao fórum, os protestos foram intensificados. A expectativa dos manifestantes é reverter a situação. Olha, nós esperamos que a administração se sensibilize e resolva esse problema, que não dê continuidade com essas ações cruelas, porque vai atingir diretamente o servidor, os familiares deles. A gente faz um apelo à administração para que ela reveja esse ato, para que não venha trazer mais transtorno para a população e para os servidores públicos.